Música Excelente dia a todos, sejam bem-vindos ao programa TVI Esporte Canal TVI Play, onde vocês podem acompanhar as nossas matérias diárias em nossa programação 24 horas no ar, com várias edições Eu sou o Bob Amorim, estamos começando mais um programa com as seguintes matérias No primeiro bloco, falaremos sobre ginástica artística No segundo bloco, libertadores E finalizando, sul-americano de tiro com arco Roda a vinheta Ginástica artística Jade Barbosa conquistou o primeiro ouro no solo em Copas do Mundo aos 32 anos A atleta conquistou o primeiro ouro na disputa do solo em uma etapa de Copa do Mundo de ginástica artística em Antalya, na Turquia, no domingo dia 31 Com uma bela ao som de Baby On More Time de Britney Spears Ela teve, na final, 13.833 de nota com 5.4 dificuldade para levar o título histórico No mesmo dia, Flávia Saraiva conquistou a prata na trave e Diogo Soares levou a prata na barra fixa Esta foi a primeira medalha de ouro de Jade Barbosa na disputa do solo em uma etapa da Copa do Mundo Antes, havia sido medalhista de prata neste aparelho em Stuggers, em 2007 Em Cutables, 2018 Em Paris, 2023 Jade é um dos principais nomes da história da ginástica artística brasileira Ela conquistou o bronze no individual geral do Mundial de 2007 Integrou a equipe brasileira vice-campeã mundial no ano passado e estará nos Jogos Olímpicos Paris 2024 Roda a vinheta Libertadores O Flamengo empata em Bogotá Na altitude de Bogotá, Colômbia o Flamengo terminou a partida com um empate de 1x1 pela primeira rodada do Grupo E da Comembol Libertadores 2024 O clube carioca chegou a abrir o placar com Pedro mas permitiu a reação dos milionários da Colômbia O resultado da partida foi abaixo do esperado para o clube que sofreu com a altitude e com os desfalques O atleta Tite optou por algumas mudanças em relação ao time titular Luiz Araújo, Léo Pereira e Ayrton Lucas deram lugar a Bruno Henrique, Davi Luiz e Vinan Ainda teve o desfalque de Dela Cruz que foi afastado por febre O Flamengo volta em campo domingo às 17h quando fará a final do campeonato carioca contra o Nova Iguaçu depois de enfrentar o Palestino pela Libertadores no próximo dia 10, quarta-feira às 21h30 Roda a vinheta Maricá sediou entre os dias 25 e 31 de março o campeonato sul-americano de tiro com arco 2024 O atleta Marcos Dalmeida, representando o Brasil na cidade onde nasceu conquistou a medalha de ouro, demonstrando todo o seu potencial e o merecido posto de melhor arqueiro do mundo O campeonato sul-americano de tiro com arco aconteceu na sede da Conferência Brasileira de Tiro com Arco Cebetarco, em Itapeba, com os representantes de mais de 40 equipes da Argentina Bahamas, Bolívia, Cuba, Equador, Colômbia, Ilhas Virgens, Paraguai e Brasil Simultaneamente aconteceu a final do World Rank Event WRE onde a atleta Ana Machado recebeu ouro na categoria Recurvo Feminino A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer da cidade em parceria com a Confederação de Tiro com Arco Roda a vinheta Estamos terminando mais um TV Esporte Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscreverem para receber as nossas matérias Esperamos que tenham gostado e aguardamos todos vocês aqui no próximo sábado na parte da manhã Fiquem com Deus e até lá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri